A gente teve informações agora ao vivo sobre a campanha de vacinação aqui em Goiás. Tivemos um problema no sinal, mas durante a nossa programação você vai conferir mais detalhes sobre a campanha da vacinação contra a Covid-19 aqui em Goiás. Então, nesse momento, a gente volta a conferir o TBC no campo que foi interrompido. Agora você confere. Olá, amigos! Sejam bem-vindos ao TBC no campo. Pessoal, a área agrícola segurada no país alcançou um recorde de 13,7 milhões em 2020, um aumento de aproximadamente 98% em relação à ano anterior, o que representa em torno de 20% da área total agrícola. Foram beneficiados aproximadamente 105 mil produtores rurais e um total de 193 mil apólices. As culturas que representam maior demanda por seguro rural foram soja e milho, segunda safra, trigo e milho, primeira safra, maçã, uva, café, arroz e tomate. O relatório consolidado da execução do programa Seguro Rural em 2020 será publicado no início do próximo ano. Porém, as informações gerais já estão disponíveis no Atlas do Seguro Rural. Para o produtor rural verificar se sua pólice foi contemplada com o programa, basta acessar o site do Ministério. O produtor interessado em contratar o seguro rural deve procurar um corretor ou uma instituição financeira que comercialize a pólice de seguro rural. Atualmente, há 14 seguradoras que estão habilitadas para operar no PSR. O seguro rural é destinado aos produtores, pessoa física ou jurídica, independente do acesso de crédito rural.